Foram detidas quatro mulheres, entre elas uma menor de idade. Foi preso um homem que seria o segurança do grupo. Segundo a polícia militar, as jovens que costumam frequentar várias baladas usavam o Facebook para vender drogas. E o ponto de entrega era em um posto de combustíveis, no início da avenida José Remígio Présia. Com elas foram encontrados R$ 420 em dinheiro, celulares, inclusive com mensagem que deixa claro que elas vendiam drogas e também nove pinos de cocaína. Diante dessas informações, em contato com essas pessoas que têm relações pela internet com o grupo de garotos, nós identificamos elas pelo Facebook. É um grupo de cinco mulheres e havia também um veículo que era utilizado para o transporte de droga, caso o comprador, caso o usuário, ele utilizava desse artifício, ligava para elas e elas imediatamente passavam o veículo para poder levar até o comprador.